Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando... Achei, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou de Uli de Amanjá e hoje eu venho com mais uma simpatia pra vocês. Agora pra prosperidade. Como andaram me pedindo no canal, pra mim tá passando simpatias pra prosperidade. Eu vou passar uma na força de uma mãe Oxum, tá pessoal? O que vocês vão precisar? De uma taça, tá? De vidro, água, uma gema de ovo. Vocês vão separar a gema da clara, tá pessoal? Vou usar só a gema, tá? Mel e três velas amarelas dessa aqui, ó, palito, tá pessoal? Como que vocês vão fazer? Vocês vão captar... Ah, desculpa. E cinco moedas, tá? Corrente de qualquer valor, tá bom? Vocês vão colocar as cinco moedas dentro da taça, tá? Vão cobrir essas moedas com mel. Eu vou colocar pouco, pessoal, que eu só tô demonstrando, tá? Mas vocês coloquem bastante mel, tá? Cubra com bastante mel. Mais ou menos, até aqui, ó, o fundo da taça, tá? Feito isso, coloque a gema de ovo sobre isso aqui, ó. Tá? Complete com água. Vai ficar assim, tá pessoal? Vocês vão pegar isso daqui, tá? Ai, tem uma bolhadeira com isso, ó. Vocês vão pegar e vão colocar por três dias, tá? Num lugar alto na casa de vocês ou no comércio de vocês. Vão acender uma vela amarela ao lado, tá? Vão pedir prosperidade. Se for no comércio, que peça a mamãe Oxum que ela traga clientes. Que traga o ouro na mão de vocês. Porque a mamãe Oxum, ela é dona do ouro. Então, peça prosperidade. Façam seus pedidos com as suas palavras, tá? Feito isso, essa vela vai queimar. No outro dia, vocês vão firmar mais uma vela. E no terceiro dia, mais uma, tá? Serão três velas, então, firmadas. Quando terminar, vocês podem estar jogando isso fora, no lixo, normalmente, tá? As moedas, vocês podem pôr pra circular. A taça, pode guardar. Usar pra uma outra simpatia, tá? E a água, o ovo, o mel, pode estar jogando fora, na pia, sem problema algum. Tá, pessoal? Tem lua pra fazer essa simpatia? Crescente, cheia ou nova. Tá? São as melhores ruas. Dia pra fazer? Sábado. Tá, pessoal? Estão precisando de consultas e trabalhos espirituais. Meu telefone está aparecendo aí na tela. É só estar adicionando. É meu WhatsApp, tá? A gente vai estar agendando sua consulta e vendo que trabalho é melhor pra ajudar vocês no seu caso. Ok, pessoal? Então, eu fico esperando vocês. Precisando de mim, é só ligar. Um grande beijo. Que mãe e mãe já abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.